Eita, meu Pai do Céu! Start recording! Aí mesmo tem a água mesmo limpa, né Pai? Deixa eu ver o sabãozinho aí pra limpar Não tá pedindo a ninguém, né Pai? Pra ficar limpando, né? É É mesmo, né Pai? É O neguinho acordou Acordou, neguinho Cortando a cabeça? Não sei que eu tô, o bichinho não sabe de nada, né Pai? Bora! Tchau Tchau Pai Tchau 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 Oi, oi? Oi, oi? É verdade que eu não faço, mas eu não estou vindo dentro Eu sou um poeta, cara, agora eu preciso esquentar Vou ter melhor a vaca Vou pra casa do meu vôzinho Ei, mas tem que tu ver, Roberto É um bocado de moço É novo, vai, Roberto, isso é novo Precisa alguma pra mim ver Aí eu peguei no bar de Leandro agora Isso não é Leandro de preto Olha a seca do Rio Grande do Mar É ver essa casa É ver Se vem um gado caindo Tão barco que não desiste Vem a esse quadra Assiste cedo Coração ferido Só se houver um bugir E do garco a ver no chão É de cor da coração Quem é cristão vê no chão Que a cicatriz te devora Música Se você ... ... ... O vaqueiro vai andando E nada mais diga Gesprós A língua vai descontar, quando agora eu vou embora Que a cicatriz te devolve o escuro, que é o sertão Se encosta na cudeira e começa a arroiar O gato pega o rá, ele diz desta bandeia Adeus, vaca campineia, boi preto e to azulão Que eu vou deixar o ralão, de vida seca a campineia Dá uma paradinha aqui